Opa, tudo bem? Ai, calma aí. Sempre tem que dar um bug no começo, né? É que entrou um cabelo no meu olho, no nada, assim. É que assim, o cabelo ele sempre aparece nos meus vídeos. É uma coisa que eu já tenho reclamado há um certo tempo, eu não sei se é um sinal, não sei o que que é. Opa, tudo bem? Pra começar, estou aqui bebendo uma bebida muito ruim, que é um refrigerante que eu provei no outro vídeo. Mas eu tô me convencendo a gostar. Prazer aqui, li no meu chat. Hoje eu tô aqui pra contar pra você uma história que é bem traumatizante, assim. Eu tô traumatizada até hoje, pode ser chamada de trauma, pode ser chamada de trauma, porque... Eu ainda tenho um pensamento muito ruim em relação a isso. Mas, na verdade, eu caí num golpe, que é... na verdade, não sei se eu posso chamar de golpe. É um golpe, é pior do que um golpe. Mas, enfim, você vai entendendo ao longo do caminho. Muitas mulheres podem cair, homens também, mas principalmente mulheres. E me assustou muito, assim. Eu não sabia que eu realmente tava brigando, assim, entre a vida e a morte por uma coisa tão simples, que parecia tão boba e inofensiva. Tudo começou com uma DM que eu recebi no Instagram. Eu recebo várias DMs por dia e tudo mais. E aí uma me chamou a atenção chamada Shirley. Mulher Shirley. Falando em inglês. E a mensagem tava em inglês, aí. Mulher Shirley. Shirley. Falando em inglês. Nada contra Shirley's americanas. Mas é que Shirley me parece um nome brasileiro. Ou de outro origem. Não sei, posso ter errado. Mas eu li a mensagem ali da Shirley. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Acabei de olhar o seu perfil aqui. A gente acha que tem uma ótima oportunidade de trabalho pra você. Tudo bem se a gente conversar mais? E aí eu olhei o perfil dela. Vi que ela não tinha nenhum... Não. Na verdade, ela seguia muitas pessoas e também tinha seguidores, mas não tinha nenhuma foto. Eu achei meio estranho. Mas eu falei, ah... Né? Às vezes as pessoas, as empresas criam perfis pra falar com as pessoas. Recrutar. Enfim. É normal disso acontecer. Porque, na verdade, não sei se vocês sabem, mas além do YouTube, Instagram, TikTok, todo esse terreno digital, eu também ando no terreno vida real. Então, tipo assim, eu faço coisas de trabalho aqui. Seja como modelo de edição de coisas e tudo mais. Mas eu tô sempre... Eu tenho... Eu sou tipo o pai do Cris. Do todo mundo do Cris, sabe? Se tiver trabalho e se me paga bem, eu faço. É isso. Não tem lá de errado. Eu quero ganhar dinheiro. Enfim, o que que aconteceu? Ela me mandou essa mensagem e eu respondi ela na mesma hora. Oi, Shirley, tudo bem? Inglês também? Lógico, tenho muito interesse. Será que você poderia dar mais detalhes? Aí, beleza. A gente uma conversou, conversou. Ela me explicou mais ou menos como é que seria. Ela me deu alguns detalhes. Falando qual seria a data. Perguntou se eu estava aqui no... Estaria aqui em Los Angeles. Eu falei que sim. Ela falou, ah, vai ser... Eu acho que era em Miami, se não me engano. Eu tinha ela. Ela falou, ah, a gente vai lidar com todas as despesas e tudo mais. O cliente realmente gostou muito do seu corpo, do seu rosto. E ele acha que você venderia bem a imagem. Seria uma coisa de roupa, sei lá, biquíni. Coisas gerais, assim, que eu teria que fazer foto. Fui levando na conversa e você sente, né? No começo, se realmente vai pra algum lugar. Se tá compatível com ali as suas condições de trabalho. E até então tava, sabe? Ela me deu mais ou menos os valores que seriam. Tavam dentro do que eu tô, geralmente, a fazer. E aí, uma coisa foi levando a outra. Ela falou, ah, se você topar, a gente pode fazer também uma reunião ao vivo. Eu posso te mostrar o catálogo de fotos, referências e tudo mais. Te passar o briefing completo pra você entender melhor. Eu falei, tudo bem, pode ser. Aí eu falei onde eu morava. Ela marcou um café aqui perto. E eu faço muitas reuniões presenciais. Porque, às vezes, a gente acha, tipo assim, Ah, é só pegar e ir. Não é bem assim. Você tem várias fases antes do processo. Eu peguei, a gente marcou um dia. Acho que foi uns três dias depois que a gente começou a conversar. Eu marquei esse encontro. Tanto que eu fui de bike, que era literalmente aqui do lado. E aí, chegando lá, eu avistei ela. Era uma mulher alta. Um pouco diferente do que eu vi na foto. Mas era uma mulher alta, morena. E aí, eu fui lá, cumprimentei ela. E ela foi cordial, assim. Sem muito sorriso e tudo mais. Falando poucas coisas. E aí, eu perguntava algumas coisas em relação à empresa. Pra eu ter certeza que era tudo certo. Ela falava, não, a gente faz vários trabalhos e tudo mais. Mas ela não dava muitos detalhes. Ela falou, você pode ver no nosso Instagram. Tipo, ela sempre jogava. Você pode ver no nosso site. Você pode ver no nosso Instagram. Eu falei, tá bom. Beleza. Até porque eu já tinha pesquisado. Ela falou o nome da empresa. E eu já tinha pesquisado no Google. Vi que realmente tinha um site bom. O Instagram deles, né. Tinham bastante pessoas que eles seguiam e tal. Falei, realmente parece uma empresa séria. Até porque as fotos que eles postavam, eles marcavam. Os influenciadores ou modelos, né. Que eles tiravam a foto. E geralmente eram pessoas com muito número de seguidor. Então, realmente, essas pessoas existem, né. Não foram pegas no Google Imagens. E eu falei, tá bom. Beleza. Eu tava confiando. Mas ela tava, tipo, falando o necessário, sabe. Eu pensei, ela é um pouco mais contida e tal. Mas eu tava falando mais. Sabe quando você sabe que você tá falando mais? Eu tava falando mais. Eu pensei, né. Tipo, será que ela não vai passar o briefing até um determinado momento? Tipo, tentar explicar pra eu ver se eu, sei lá. O que eu posso fazer. Se eu posso entrar no conceito. Se eu posso pesquisar maquiagem e tal. Ela falou, não, não. Quando você chegar lá, vai ter maquiador. Você não precisa se preocupar com nada. Então, ela não me passou nenhuma informação do trabalho em si. E eu fui só alimentando a expectativa, né. Porque eu falei, que legal. Eu vou viajar pra fazer um trabalho de modelo. Dinheiro bom e legal. E, enfim. Tô viajando. Tá tudo pago. Pra mim, super conveniente. Não sou idiota, sabe. E aí, saindo de lá. Eu falei, ah, ela falou, a gente vai entrar em contato por e-mail. Ou a gente pode fazer uma ligação pra você. Tudo bem se eu ligar no seu celular. Falei, tudo bem. Normal. E aí, eu saí de lá. Sabe quando você sente... Antes de explicar. Mas, provavelmente, você já sentiu uma energia pesada. Eu não sei se você já sentiu isso. Mas, sabe quando você tem aquele sentimento? De, tipo assim, tá tudo muito fácil. É uma coisa meio sabotadora. Mas, tipo, tá tudo muito fácil de conseguir. Porque eu não precisei ir pra nenhuma audição. Inclusive, uma das coisas que ela me pediu foi... Teria como você me mandar foto de biquíni? Mais foto de biquíni? Eu falei, ah, tem algumas no meu Instagram. Mas, ela, não. Mas, eu quero que você tire, tipo assim, com fundo branco e tal. Específico. Tipo, mostrando o seu corpo inteiro. Não é só, tipo, uma parte da cintura pra cima. Mostra o corpo inteiro e tal. Eu falei, tá. Faz até sentido. Até porque, tipo, é uma marca de roupa. Então, eles querem saber como é que é meu corpo. Né? Se as coisas estão ali no lugar. Se não tem uma bunda aqui na barriga. Inclusive, eu tenho. Ela tava pedindo só isso. Tipo assim, eu, teoricamente, já tinha sido selecionada. Assim, sem tentar muito. Fui. E eu falei, tá bom. Tá muito fácil. Gostei dessa oportunidade de trabalho. Subi na minha bike. E aí, eu lembro de voltar pra casa. E eu tava pensando, será que é bom? Será que é bom? Deus, me manda um sinal. Me manda um sinal. Qualquer sinal. Eu preciso saber se é uma coisa boa ou ruim de trabalho. Sabe? O que a gente nunca sabe. E, enfim, eu estaria viajando com uma empresa. Que eu não conheço. Que não é minha agência. Então, eu... Eu tava com as minhas dúvidas ainda. Tava com algum alerta. Olha que detalhe. Desculpa. Pra você pedir um vídeo. Eu tava lá, andando, ouvindo minha música no meu fone e tal. Pedindo pra Deus. Deus, se for pra ser, me avisa. Antes. Eu não tô afim. Já tô bem tranquila. Já passei por muita coisa cedo. Não quero mais apostar no errado. Que tal você dar um sinal antes? Bora. Aí ele falou, tudo bem, bora. E aí, do nada, o meu pneu da bike quebrou. Tipo assim, quebrou. Não é que ele quebrou, ele furou. Ele, tipo assim, saiu. Eu não sei explicar como isso. Isso nunca aconteceu. Já aconteceu dele furar. E eu senti, tipo, uns trancos, assim. Sabe? Quando eu tô coisando. Não, mas eu literalmente não consegui andar. E eu... Ai, começou a dar aquele barulho, assim, do... Da roda no asfalto, no chão. E começou a me dar um desespero. Eu fiquei, gente, não tem como eu voltar pra casa assim. Eu tentei. Ainda faltavam, tipo, uns 5, 6 minutos andando com a bike. Eu falei, gente, a pé deve dar 30 minutos. Ainda mais eu com uma bike. Vai dar 3 horas e meia. Então, eu vou pedir um Uber. Aí eu pedi o primeiro Uber. Ele não aceitava. Ficou, tipo, uns 10 minutos esperando. Porque eu tava pedindo Uber extra large. Que é o que poderia caber a bike. Ninguém aceitava. Ninguém aceitava. Falei, ah, vou pedir o Uber X mesmo. E aí chegou um senhorzinho, assim, com um carro minúsculo. E aí eu olhei pra ele e falei, ai, minha bike quebrou. Ele, ah, tá, não cabe. Tchau. E saiu andando. Sai dirigindo. E eu fiquei muito puta. Falei, cara, alguma coisa tá errada. Minha energia não tá boa. Não tô tendo sorte. E aí eu já começo a relacionar as coisas, entendeu? Eu não vou pra essa oportunidade de trabalho porque um senhor acabou de ser muito grosso comigo e minha bike quebrou. Sim, eu relaciono as coisas. Porque eu vejo que é tudo na energia. Se eu entrei na energia certa, as coisas começam a florescer e dar tudo certo. Milagrosamente. E se as coisas começam a dar errado é porque a energia errada não é compatível comigo. E eu falei, tá bom, tem alguma coisa errada. Isso que não é possível. Eu lembro que até liguei pro Jean, Jean Luca. E eu comecei a contar pra ele, Jean, pelo amor de Deus, o que eu faço e tal. Fica aqui com o meu telefone. Porque eu não sei se eu aceito isso. Eu não sei se foi um sinal, sabe? E aí, enfim, um Uber chegou, aceitou e falou, ai, beleza, eu te levo pra casa. Não vai dar, não vai caber. Mas a gente dá um jeito. E aí ele veio e colocou, tipo, a bike assim, meio, meia bomba, sabe? Metade da bike pra dentro do porta-mala e metade fora. E ele falou, ai, vou dirigindo. E foi, tipo assim, com o porta-mala aberto. Foi, gente, essa é a energia que eu gosto. Então, eu não sei mais se tá uma energia boa ou ruim. Porque, tipo assim, ele me ajudou. Mesmo não querendo, né? Foi contra a vontade dele. E aí eu falei, tá bom, então pode ser que seja uma coisa boa. No final do dia eu fui salva. E aí, enfim, cheguei em casa. Mandei uma mensagem. Ai, tudo bem, Shirley. Tudo bem. Só pra confirmar e tal. Vou te mandar as fotos. Enfim, até o final do dia. Beleza. Tirei as fotos, mandei pra ela. E aí ela me mandou um e-mail de volta com todas as informações. E com o contrato, já, né? As informações, data, local, o preço. Eu lembro que acho que era 3 mil dólares, se eu não me engano. 3 mil dólares cada dia. Eram dois dias de gravação. Mas as despesas de hotel, Uber, eu não teria que me preocupar com nada. E aí eu comecei a ler o contrato. O contrato tava tudo muito, assim, alinhado. Tinham várias páginas. Tinha a assinatura do dono dessa empresa, barra agência, que agencia modelos. E aí tava a assinatura dele lá e tal. E aí eu fui inventar de clicar no site. O site dessa agência. Cliquei lá. Site lindo, assim. Parecia um catálogo de modelos. Eu comecei a ver e tal. E aí, no fim do site, eu vi a assinatura. A assinatura do cara, que tava no meu contrato, tava ali no site. Tipo, exposta. Falei, gente, mas é a mesma assinatura, então... É, copiada e colada. A mesma que tá no site, também tá no contrato. Por que que eles iam expor a assinatura assim? Tipo, do dono da empresa. Achei meio estranho. Falei, tá bom, vou começar a pesquisar mais. Aí meu sexto sentido tava ali gritando comigo. Aí eu comecei a ver pelo em agulha... Não. Agulha no paleiro. Não. Pelo em... Agulha no paleiro. Não entendi. Ou pelo em ovo. Olha como eu tenho a mente de psicopata. Comecei, fui lá no perfil da Shirley e vi que ela não seguia essa agência. Essa agência não seguia ela. O que é meio estranho, porque você, quando você trabalha com uma agência, você segue, né? Você representa aquela empresa. Tá bom ou não também, né? Às vezes eu odeio a empresa. Mas eu achei meio estranho. Falei, tá, primeiro ponto a ser considerado. Segunda coisa, tinha a assinatura do cara que tava no site, também tava no contrato. Achei estranho. Terceiro que eu fui ver o e-mail, sabe? O e-mail que me mandou o e-mail. Tipo assim, o endereço de e-mail. E aí eu vi que era, tipo, o nome da agência ponto CO. Tipo, company, sabe? CO só. Não é ponto com. E eu achei isso meio estranho. Falei, tá, beleza. Eu fui no Instagram deles, que eles me passaram. Cliquei lá no e-mail e... Ai, como é que chama? O e-mail que eles tinham lá, o domínio que eles tinham, era com ponto com. Não era com ponto CO. E eu achei meio estranho. Falei, tá, por que eles teriam dois domínios da mesma empresa? Não faz muito sentido. Começou a me apitar isso. Falei, cara, isso tá muito estranho. O que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem pro perfil, pro Instagram dessa agência. Porque tava em todos os... Tava no contrato, tava no e-mail, tava em todos os lugares. Eu vou mandar uma mensagem falando, é vocês mesmo que tão fazendo essa... Essa intermediação, que vão fazer esse job? Porque eu recebi essa proposta. Cheguei aí numa reunião. E eu só quero confirmar, né? Que, tipo, veio de vocês. E eu peguei e mandei. Nem sabia se eles iam me responder. Porque às vezes demora dias úteis, né? Até então já tava, entre aspas, perto da data que eu teria aqui pra Miami. Eu falei, tá, vamos ver, vamos esperar. Aí deu algumas horas e eles me responderam. Eu vou até... Eu vou dar briga pra vocês. Aí que tá carregando. Eu falei, oi, tudo bem? Eu tô mandando uma mensagem pra vocês pra ter certeza que a sua empresa me mandou essa oferta por e-mail. Eu quero ter certeza que não é nenhum golpe. E eles me responderam assim, isso é um golpe. A gente apenas usa o e-mail que você pode encontrar no nosso website. Fique segura. E aí, meu mundo se abriu. Não porque a proposta era errada, mas eu fiquei, caralho, eu acabei de ir numa reunião. E eu estava prestes a fechar negócios com uma empresa que eu não sei quem é. Tipo, meu mundo se abriu mesmo. Eu realmente fiquei... Eu nunca fiquei com tanto medo da minha vida. Nunca. Porque assim, eu encontrei a pessoa, eu falei com a pessoa, a gente trocou mensagens, ela me mandou um e-mail com um contrato representando uma empresa. E era tudo mentira. Eu acho que é uma coisa muito maior, que vai muito além. É muito mais macabra. Porque para pra pensar, se não for um sequestro, isso é um tráfico humano. Não tem outra opção. Não é que eles queriam que eu, sei lá, depositasse um pix pra eles. Estavam indo muito longe. Tipo, tinha contrato, tinha um logo sendo usado, tinha um e-mail, tinha pessoas sendo envolvidas presencialmente, digitalmente. Meu mundo se abriu, entendeu? Porque eu sei que aqui em Los Angeles, principalmente, existe muitas, muitas empresas, muitas formas de você captar mulheres pra, né, fazer o pior com elas. Que seja drogar elas e prostituir elas. Obrigar que elas se prostituam pra você fazer dinheiro. Existe muito disso aqui. Então, eles prospectam pessoas que estão vulneráveis e, principalmente, querem trabalhar nesse meio de modelo, de ator, de atriz. O mundo do entretenimento, eles usam isso ao favor. Eles pegam uma pessoa numa situação vulnerável, que tá em busca de um sonho, pra acabar com a vida dela. Por isso que, tipo assim, todo cuidado é pouco e a gente precisa ser sempre desconfiada dessas coisas. Porque tem inúmeras oportunidades aí que a gente não sabe que realmente pode acabar com tudo, sabe? Às vezes a gente acha que tá sendo uma oportunidade incrível, que vai abrir várias portas e, na verdade, vai te fechar várias portas pra sua própria vida. E foi uma coisa, assim, que eu fiquei muito hostada. Nunca tinha acontecido comigo. Eu já tinha ouvido falar pessoas conhecidas de conhecidas que tinha acontecido alguma coisa meio estranha, assim. E no final, tudo bem, deu tudo certo. Mas eu fico pensando, se eu não tivesse sido desconfiada o suficiente pra ver o e-mail estranho ali, pra ver a assinatura, pra não bater os pontos, se eu tivesse ido, tipo, ai, no calor do momento que eu quero muito, eu preciso muito, eu poderia ter acabado com a minha vida. Quantas pessoas, quantas mulheres que, às vezes, não acabaram com a vida por causa disso, sabe? Enfim, eu lembro que, assim, o choque foi tão grande que eu, tipo, eu não sabia se eu denunciava, não sabia se eu abria um boletim de ocorrência, eu nunca abria aqui. Eu não sei como é que é, entendeu? Até porque, teoricamente, todas as informações eram falsas. Tipo, eu não sabia como coletar as informações. Então, eu lembro que, eu age meio que por impulso, a mulher tava me mandando mensagem, a Shirley começou a mandar uma mensagem de DM no Instagram, do tipo, ai, a gente mandou o contrato, teria como você assinar até hoje? A gente tá com uma certa urgência, porque vai ser daqui a uma semana. E aí, eu só peguei e respondi, scam, que significa golpe. E aí, ela visualizou, tipo, em tempo real. E aí, todas as mensagens que a gente trocou, ela começou a deletar. E eu comecei a ficar desesperada, porque eu falei, agora eu não tenho nenhuma prova. Eu tinha saído da mensagem, quando eu cliquei, não tinha mais nada. Era como se eu tivesse conversado comigo mesma. Ou seja, eu não poderia nem abrir um boletim de ocorrência, porque eu não tinha nenhuma prova. Eu comecei a apagar as minhas mensagens também. Eu sei que eu fui burra, mas eu comecei a apagar as minhas mensagens, porque eu tava dando informações pessoais minhas, celular, nome completo. Tinha até algumas fotos que eu compartilhei lá. E eu comecei a deletar, porque eu falei, eu não quero que esse pessoal saiba nada sobre mim. Hoje eu vou até ver se eu consigo... Eu acho que eu não consigo mais ver, mas eu acho que a Shirley chegou a me bloquear. Aqui, ó, Shirley. É, eu não consigo mais achar ela. É tudo falso, né? Tudo que ela me providenciou, provavelmente o nome dela também não é Shirley. Então, é uma facção criminosa que dá um pouquinho de medo de mexer. Não importa, tipo assim, ai, nossa, vou bater de frente. Dá medo de mexer, a gente não sabe se tem uma quadrilha por trás e aí você... Cara, você fica intimidado, óbvio que você fica. Então é uma coisa que, tipo assim, gente, mulheres que, sei lá, trabalham nesse meio ou não. E homens também, obviamente. Tomem cuidado com as propostas que vocês recebem. Vão atrás de informação pra ver se é verdadeiro. Eu recebo muito pedido de publicidade aqui no meu canal, de várias marcas. Que às vezes falam, ai, deixa eu colocar um joguinho nos seus primeiros 30 segundos do vídeo e tal. E aí eles já mandam o comercial pra você baixar, pra você colocar no seu vídeo. E aí eles já falam, ó, vou te pagar tantos mil dólares e aí vai ser isso. Tipo, qualquer outra pessoa que tem um canal ia brilhar os olhos. Ia falar sim. Só que, na verdade, esses joguinhos, esses trailers que eles mandam, é um cavalo de troia que pega todos os dados do seu computador, dados de banco e tudo mais. Então toma cuidado. Tudo que você vê que tá muito fácil, assim, pra você ganhar dinheiro. Tipo, ai, é só você fazer isso e colocar ali. Faz rápido, dinheiro fácil e rápido. A gente nem te conhece. Nunca ouvi falar só com você, mas toma aqui, ó. Cinco, dez mil dólares. Toma cuidado. Principalmente se você é uma pessoa que mora fora, né? Tipo assim, meio que independente. Vai por conta própria. Não tem ninguém ali pra ligar ali na hora. Não tem ninguém rastreando qual é a sua localização. Isso é bem perigoso. Inclusive, depois... Eu nunca fui de pensar em compartilhar a localização. Eu sempre fui tipo, ai, eu vou pra onde eu quiser. Mas agora eu tô pensativa em relação a isso. Porque é muito mais sobre uma coisa de segurança no mundo que a gente vive hoje do que uma coisa do tipo, ai, você tá me controlando onde eu tô, sabe? Porque realmente as coisas são... Elas estão, na verdade, bem... Bem complicadas. E é isso, gente. Infelizmente, a história não foi muito engraçada nem boa. Ela só foi trágica mesmo, mas também serviu como de alerta pra, enfim... Pra você e suas próximas oportunidades de emprego. Sempre esteja alerta com as coisas que você se inscreve e as coisas que aparecem meio que caindo do céu, assim, sabe? Lógico que tem oportunidades boas. Tem coisas que já caíram do céu pra mim e funcionaram. Deram tudo certo. Só que eu pesquisei muito bem antes pra ter certeza de que eu não tava caindo num golpe. Porque hoje tudo é golpe. Não importa se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, se é na China, Japão. Não importa. Tem golpe em todo lugar. Porque tá todo mundo meio quebrado de dinheiro. As pessoas querem tirar vantagens umas das outras. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa sentar um passo à frente. Porque a gente precisa proteger a nossa vida. E a gente meio que retrocedeu como humanidade, né? Tipo assim, a gente não tá mais sonhando atrás do nosso. A gente tá tendo que proteger o nosso. Então, isso é uma coisa muito, muito triste. Que, tipo, dá medo de viver. Sendo bem sério pra você. Mas é isso. A gente não tem muito o que fazer. Muito obrigada por você sempre estar aqui. Você é sempre muito bem-vindo aqui na minha casa. Então, se você quiser voltar mais vezes, eu te vejo ainda essa semana. E é isso. Um grande beijo pra vocês. E até mais.